O Peri Fuentes, né? O Peri que fez história na equipe do Minas, foi para o Moarama. Olha agora... Sobá! GOOOOOOOL! Para Campo Mourão, quem precisa da vitória, o Nicolas começou a jogar da bola roladinha, Cauê bateu, a bola desviou no Vitor Hugo, traiu o Renan. Guilherme está no goleiro linha. Perdeu o gol, vai tomar o gol, Valdir! GOOOOOOOL! Eda, Asoeva! Fazer o segundo gol em Campo Mourão. Fácil! Muito fácil para o Valdir! Errou o passe, ó! Com o goleiro linha, erra o passe. Tabela com o Valdir. Sem goleiro! Agora vai tentar se defender ainda melhor. O Santo André em tele diminui. 4x3 para o Moarama! GOOOOOOOL! Bola foi lá no Tom. Tom deu. Dominou, entrou de sola. Guilherme. Deu no Tom, entrou de chapa. Movimentou com o Guilherme. Guilherme abriu. Pode pintar um golaço. Cruzamento! GOOOOOOOL! É de empate do Campo Mourão! Agora foi muito bem trabalhada a bola, hein, Sandrinho? Foi um golaço realmente, né? Bola de pé em pé. Agora tem ataque. Vem o passe. Preferiu pisar. O jogo fica uma loucura. Não tem tática não. Vem o passe. Por dentro! GOLAÇO! GOOOOOOOL! 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 É da aço, Eva! Cauê de letra. De novo a jogada do Valdim. Ele para. E a bola vai mancinha pro fundo.